As provocações são baratas, são falsas, as provocações à democracia estão simplesmente transformando essas eleições num ambiente muito tóxico e lamentável. Você tenta manter um debate no nível democrático e talvez agora as pessoas entendam a minha reação a um ataque, eu fui atacado várias vezes e ninguém aguenta ser atacado várias vezes. Agora a virulência aparece de novo, estava indo tão bem, o debate estava indo tão bem e ataques subliminares são piores do que ataques diretos. E ou você responde ou você aceita aquilo com verdade absoluta. É a mesma coisa que você aceitar e comprar fake news nas redes sociais. Então eu não tenho muito a dizer, eu só espero, meus amigos e minhas amigas, que o nível dessas eleições termine bem. Como vai ser feito isso? Não sei, porque as pessoas estão se revelando agora. De verdade estão se revelando, não sei se é desespero ou não, mas essa virulência vem desde o primeiro debate. Começou hoje, vem desde o primeiro debate. E eu lamento que o elemento provocador disso tudo, vocês já sabem quem é. Infelizmente, o nível de um debate que vinha tão bem termina dessa forma. E termina muito bem conduzido pelo Travolchina, jornalista como nós, e que, no momento certo, interveio. Eu digo isso porque também fui advertido ao responder a um ataque subliminar, mas muito triste. E a gente não deve aceitar isso de forma alguma. Sabe, o que está aqui não é mais em jogo uma candidatura à Prefeitura de São Paulo. Está em jogo a democracia, o rito democrático da maior cidade do país, uma das dez maiores cidades do mundo. Eu espero que esse rito democrático seja sinceramente respeitado. Candidato, por gentileza, o senhor acha que o acontecido hoje, essa escalada aí de agressões físicas e verbais, ela tende a continuar para os próximos debates? E como isso pode prejudicar o debate para o eleitor? Se continuar, eu vou. Eu serei um dos que não vai. Agora, até que ponto isso vai? Ou então, se acontecer durante o debate, eu vou me reservar o direito não de ser expulso, mas de me retirar do debate. Porque eu não quero, de forma alguma, ser alvo como nenhum dos outros candidatos, quer ser alvo de ataques factóides, que não tem prova absolutamente nenhuma. São ataques por atacar. Se eu resolver te atacar por algum motivo pelo qual você foi investigado, absorvido, é uma provocação barata, entendeu? E é isso que o cidadão quer discutir. Proposta absolutamente de nenhum. Então, se acontecer isso no próximo debate, eu me reservo o direito a me retirar, não ser expulso, a me retirar mesmo. Para não atrapalhar o processo democrático. Quem sabe o cara entre da linha e se enquadra. Eu acho difícil. Mas o que aconteceu hoje foi simplesmente lamentável, triste. E aquela história, não. Em filme de báfia, o bandido sempre aparece no filme. Obrigado, boa noite.